Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista. O clima está de sacanagem comigo, então me encontro novamente devidamente empacotado, dado que eu não nasci definitivamente por esse frio. A gente vai analisar a Ultrapar, a empresa que teve uma derretida, na minha visão, completamente descabida. No dia de hoje, já vinha de um derretimento anterior, então só veio a aumentar esse distanciamento do que eu vejo como realidade, tá? A operação, para quem não conhece, é uma hold de participações, tem ali a Ipiranga, Ultragás, Ultracargo, Oxiteno, a Extra Farma, que agora está no processo de ser liquidada, mas ainda faz parte da operação, tá? Está em processo de venda. Inúmeros vídeos aqui embaixo, no canal, justamente para entender como é que é o andamento dessa tese e as mudanças que a gente teve no meio do caminho. Eu continuo muito tranquilo com a operação, tá sem muito para explorar com relação a esse resultado. A reação do mercado, na minha visão, fora da casinha, está olhando o mercado como um todo, a gente vê que vários ativos estão reagindo de forma descasada com a realidade, via varívia é outra que eu não vejo qualquer sentido para o derretimento mais modesto, mas ainda assim um derretimento no dia de hoje. Acho que o pânico tomou conta do mercado como um todo, vem tomando, mas acho que está potencializando, meio que retroalimentando aquele medo todo que a galera está com relação ao mercado financeiro. O único motivo de eu não estar fazendo o preço médio para baixo é a questão do caixa consideravelmente apertado, dado as inúmeras compras recentes. O panorama médio e longo prazo me faz da preferência a outros ativos com um spread maior, com um diferencial maior do que eu vejo como o quanto eles podem atingir ali num curto prazo, por aí simplesmente chute, não tem muito como avaliar isso sem bola de cristal. Basicamente, a referência ali a gente tem como último preço pago aqui não está tão distante assim versus outros ativos. E aqui exigiria um montante consideravelmente grande financeiro para mover a posição, porque é uma posição com um tamanho um pouco mais parrudo ali. Então isso daqui pode vir a ser feito um preço médio para baixo num futuro próximo, assim que capitalizar a conta de alguma forma. Eu vejo o resultado como pressionado mais positivo. A gente vai comentar durante o do diligence, fortes mudanças estruturais à frente, bem positivas. A gente vê ali a venda acertada ali da Extra Farma. A negociação já com exclusividade da Oxiteno. A negociação da Refap em andamento, com pouquíssima informação ainda, mais em andamento. E amadurecendo a possibilidade de entrar em gás natural, que eu acho que justamente ajudaria aqui numa diversificação e num foco maior ali na distribuição de combustíveis. Agora adicionando gás natural seria mais um plus ali para essa operação. A tese continua aliada, foco em ganho operacional, de eficiência operacional, desculpa, está a operação com resultado positivo, afentada pontualmente pelo impairment, no caso da venda da Extra Farma. Eu vou explicar isso daqui no do diligence mais a fundo, mas não vejo qualquer sentido na pavoro todo. Está uma melhoria considerável na alavancagem, que a gente vai ver justamente à medida que a gente for ver ali a alavancagem. O segundo ponto da tese é a operação diversificada com expansões. A diversificação vai começar a dar uma reduzida à medida que vão se desfazendo o Oxiteno, a Extra Farma e vai expandir novamente para uma área mais cheia de sinergia, focada ali no core da operação, à medida que vão se negociando refinaria e possivelmente a abertura de uma posição com o mercado de gás natural. O do diligence super tranquilo, na minha visão, antes de entrar nele, a gente vê ali que a gente teve um efeito negativo do impairment, da posição da Extra Farma, 395 milhões de efeito no EBITDA negativo e 309 milhões de efeitos negativos no lucro líquido. Isso é o que acontece quando eu tenho uma diferença entre valores do book, do contabilizado ali, e o valor de mercado, que efetivamente a gente tem agora o valor de mercado, que é o que foi pago efetivamente, os 700 milhões fechados ali pela compra da Extra Farma. Nesse caso, o valor contábil para o valor efetivado da venda acaba trazendo um reflexo negativo. E aí, por que isso? Porque para que seja registrado a venda daquele ativo no balanço, você tem que passar aquilo ali de alguma forma por dentro da DRE. Como tem uma diferença considerável, você tem que ajustar aquele valor que estava registrado no balanço, que era uma expectativa com relação ao valor que tinha a operação. E aí, nesse caso aqui, é registrado como perda, porque o valor que estava disso no balanço, registrado no balanço dos ativos da Extra Farma, acabam sendo maiores no balanço anteriormente do que o que foi fechado ali como venda de 700 milhões de reais, se não me engano. Como é, por exemplo, uma mudança conceitual da avaliação do ativo, é não caixa. Então, assim, não tem qualquer efeito no operacional financeiro da operação. E será solenemente ignorado para avaliação do resultado pelo simples fato de não ter qualquer efeito whatsoever, de forma alguma, na operação, na eficiência, na capacidade da empresa de rodar o negócio, ou qualquer coisa do gênero. Aproveitando também, vou ignorar a comparação year-n-year versus o mesmo período do ano passado, versus o primeiro do mês de 2020, porque é a mesma coisa que chutar cachorro morto. O período foi o mais negativo da pandemia para essa operação. Então, ficar vendo ali 80% de crescimento, 100 não sei quantos por cento de crescimento em cima de um valor muito deficitário, não tem qualquer sentido. Então, a gente vai avaliar muito baseado no trimestre anterior, que foi um trimestre mais no páreo aqui. A receita líquida tem um crescimento de 19% versus o período anterior. O EBITDA, excluindo, obviamente, os não recorrentes, para ver ali o EBITDA, que de fato a operação faz com uma queda de 10% versus o período anterior, o resultado claramente pressionado, especialmente quando eu olho para margens. A margem do período anterior era de 4,16%. Nesse trimestre, 3,15%. Não é uma margem terrível, mas não é uma margem propriamente positiva, especialmente considerando o histórico das margens aqui da operação. Mesmo no segundo trimestre de 2020, a operação teve uma redução considerável no tamanho, mas ainda assim estava com margens mais positivas do que essa. O lucro líquido tem um crescimento de 111% versus o período anterior. Vale lembrar que no trimestre passado, a gente tinha feito demarcação a mercado do RED, o que zera com a maturação, e aí é válido pontuar justamente que a base é artificialmente mais fraca, o que ajuda naquele percentual de evolução. Não deixa de ser positivo, mas é sempre bom considerar aquela parte mais realista dessa evolução que a gente teve no lucro. O fluxo de caixa operacional muito positivo, o que justamente colaborou para uma forte redução, um dos fatores que colaborou para uma forte redução da alavancagem. A alavancagem é essa que passa de 3,3 vezes dívida líquida sobre EBIT no primeiro trimestre de 2021, para 2,8 vezes. Então, assim, uma redução considerável, em parte também porque o EBIT já estava muito defasado pelo EBIT anterior do segundo trimestre de 2020. Agora é substituído por esse daqui, que é mais casado com a realidade. Além disso, a gente tem um custo de redução, uma redução, desculpa, de custo de carregamento da dívida, o que é casado com aquele trabalho de liability management, de gerenciamento do endividamento que a empresa faz consistentemente, que a gente sempre está olhando. E o cronograma versus o caixa continua muito saudável, zero preocupado, especialmente com a possibilidade de venda do Oxitendo e com a execução já, aguardando a aprovação do CAD da venda da Extrafarma. É clássico a gente sempre passar aqui por um panorama das operações. Eu não vou me estender muito porque eu acho que esse resultado pontualmente não é propriamente o que me interessa ali, é muito mais a evolução com a mudança do panorama da empresa como um todo, da estrutura da empresa como um todo. Então, a gente vê aí o quadro da Ipiranga, para quem quiser pausar, a gente vê uma evolução ali no ganho de mercado e por aí vai. Outra gás na sequência, justamente para quem quiser dar uma olhada, a gente vê um pressionamento ali de aumento de custo e algumas pressões a mais. Então, não é o resultado mais positivo que ela já teve. É outra cargo na sequência, uma operação que tem sido bem resiliente, bem positiva durante praticamente todo esse processo. A Oxitendo, que está justamente com o contrato fechado de exclusividade lá para a negociação da venda, que a gente pode ver novidades aí no futuro próximo, com resultado bem positivo. A Extra Farma, com a evolução do resultado positivo, já vendida para PagMenos, se não me engano. Eu falo, se não me engano, só para garantir que não tomem isso como verdade, porque eventualmente a gente confunde um nome ou outro, mas com resultado consideravelmente positivo aí na tela. A minha posição está aqui do lado. Como dito, o único motivo de eu não estar fazendo preço médio para baixo é a questão de que o caixa está consideravelmente apertado e aí tem inúmeras compras recentes que a gente acompanha ali pelo canal na aba Comunidade. O panorama médio e longo prazo me faz dar preferência a outros ativos com maior spread, maior diferencial ali, tendo como referência o último preço pago e aqui exigiria justamente um montante financeiro consideravelmente mais agressivo para mover aquela posição ali que claramente é uma posição parruda, grande. Então eu vejo a operação como resiliente, ela aprovou isso em 2020, foi um ano bem difícil, a gente ainda vê alguma pressão, essa pressão aqui inclusive esperada e comentada no primeiro trimestre de 2021, então nada que me assuste, sim, a reação do mercado é desproporcional, mas novamente, eventualmente a realidade se impõe. A operação eu vejo como muito bem gerida, os planos deles são muito interessantes. Eu acho que vale dar uma levantada aí na tela rapidinho para quem quiser pausar da evolução estrutural que está sendo feita, estratégica ali do Ipiranga. Eu acho que não dá para levar isso aí como written in stone, escrito em pedra. Por quê? Porque é todo um trabalho que tem que ser feito, mas pode ter uma melhoria da operação do Ipiranga nos próximos períodos ali. Os valores ali eu consideraria como pura, simplesmente um direcionamento, não como algo de fato muito específico que a gente tem que prender, mas não deixa de ser algo positivo, esse movimento de melhoria ali da parte do Ipiranga. E a gente vê justamente a operação com mudanças estruturais que tornam o futuro da operação consideravelmente mais promissor à medida que o tempo vai passando. Eu estou aguardando evoluções nas vendas e compras de operações. A gente já viu a Extra Farma, viu aquela Direct Car, se não me engano, de 50% da Direct Car, e deve ver a negociação da Oxiteno, a negociação da Refap. Então, várias novidades aí que devem justamente alterar consideravelmente o panorama da estrutura operacional dessa empresa aqui, dessa holding de participações. Está tudo bem tranquilo com a operação, estaria fazendo preço médio para baixo se tivesse caixa justamente para poder operar nesse nível. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, roubo investi com sim, é só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá respondendo, mesmo quando estou com muito, muito, muito frio. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise amanhã.